Joris, o pirato holandês em busca do tesouro perdido de Carolina Gonzalez com ilustrações de Sarah Altwater, editora Realejo e esse livro foi a própria Carolina que me mandou como sugestão para ler aqui no podcast eu gostei, estou dividindo com vocês o que eu achei interessante desse livro é que o Joris Van Spielbergen foi de fato um pirata de verdade um pirata que chegou até a navegar o mundo inteiro e a Carolina escreveu aqui um livro imaginando a infância dele e descrevendo as aventuras dele quando criança, Joris sabia que os tesouros estavam em tudo que existia pequenas casas para os insetos ele construía no orvalho que brilhava nas folhas das árvores a prata para os seus olhos reluzia olhava os raios de sol e encantado via o ouro que ali se escondia encontrava tesouros nas conchas do mar e ao fazer castelos de areia, feliz a brincar no campo, quando corria, avistava os moinhos de vento a girar admirava a mágica do vento que movimenta o ar sua mãe, com a sabedoria feminina sempre lhe mostrava a beleza que a natureza inspirava quando cozinhava, chamava Joris, venha ver quantas estrelas uma carambola pode esconder quem também sempre o acompanhava e muitas coisas ensinava era sua irmã mais velha, Flora Joris, vem aqui fora agora uma lagarta vai tecer o seu casulo com fios de estrela depois de dormir no escuro, se transformará numa borboleta que irá voar pelas mais belas paisagens como uma alada em busca de novas viagens com o tempo, Joris foi crescendo e também foi esquecendo os tesouros que a natureza nos dá sua vista foi ficando embaçada não via mais tesouros em nada então tornou-se um pirata para encontrar o ouro e a prata que seus olhos não podiam mais ver o pirata Joris van Spielbergen um valente marinheiro destemido e aventureiro que issa as velas e puxa as cordas segura firme o timão sem perder a direção e quando o mar se agita e o navio balança o pirata Joris não se cansa atravessou o oceano em sua caravela se sentindo o rei do barco à vela sentia o vento e pedia vai vento voa e leva minha caravela muitos tesouros levarei de volta nela outros piratas sua caravela levava todos com vista embaçada para os tesouros secretos alguns com perna de pau de tanto procurar pelo tesouro que não podiam encontrar porém nada disso os chateava todos os dias navegavam à noite no navio com seus violões cantavam belas canções sobre o mar, sereias e a coragem dos piratas inspirados pela luz da lua de prata mas era o pirata Joris quem os liderava quando todos adormeciam o pirata Joris continuava como um bom capitão durante o trajeto muitos mapas olhava nem sempre eram de papel os melhores estavam desenhados no céu cada constelação que no céu havia era um mapa precioso que nunca se perdia mesmo que parecesse nunca estava sozinho tinha sempre as estrelas guiando seu caminho as estrelas eram o próprio tesouro com seu brilho mais forte que o ouro mas isso o pirata Joris não enxergava e em voz alta proclamava vai vento e leva-me à caravela muitos tesouros levarei de volta nela venceu muitas tormentas pelo caminho eram ondas tamanhas que mais pareciam montanhas tempestades relâmpagos nada impedia Joris de seguir adiante no vasto oceano de azul profundo persistente foi ganhando o mundo pelos caminhos avistou em fim dos golfinhos nadando correndo pulando dançando beleza e graça costurando o fio belo do caminho mais tesouros Joris ali não via então bem alto o pirata dizia vai vento voa e leva-me à caravela muitos tesouros levarei de volta nela pelas manhãs enquanto comia seu mingau de aveia viu tanta baleia de dimensões majestosas que ao oceano fez menções honrosas há quem duvide mas Joris também viu uma sereia já depois de muitos dias de maré cheia isso acontece embora muita gente não creia quando ouvia o canto que a qualquer um desnorteava Joris permanecia firme e não nauseava e em voz alta sentencia vai vento e leva-me à caravela muitos tesouros levarei de volta nela vencendo todos esses desafios Joris finalmente avistou a terra firme seus olhos nem acreditavam no que viam encontraram um paraíso de filme era tanto calor que se sentiu derretendo como um floco de neve quando o sol vai aparecendo bebeu tanta água de coco que os coqueiros quase ficaram ocos seu primeiro duelo em terras tropicais depois de cruzar oceanos e dimensões continentais essas são informações confidenciais por mais que pareça esquisito seu primeiro duelo foi com um mosquito passada a praia encantadora com sua beleza natural o pirata Joris se deparara com um imenso manguezal era tanta lama que até escorregava como um caranguejo de lado caminhava e pelas árvores se segurava chegando na vila de santos onde avistou as primeiras casas algo estranho aconteceu a população toda desapareceu experimentou um silêncio sem igual somente os mosquitos persistiam em seu duelo sem final foi então que lá no alto de um morro em uma pequena capela viu de longe acesa uma vela e então proclamou vamos piratas peguem os tesouros para levarmos em nossa caravela muitos tesouros levarei de volta nela as pessoas com medo dos piratas estavam a rezar para uma santa espanhola nossa senhora do monte serra os piratas correram em direção a capela e foi então que ouviram um trovão caiu uma chuva tão forte que derrubou parte do monte bem em cima dos piratas logo que eles viram por trás da chuva a população cada um tinha uma luz forte que saia do seu coração Jóris não sabia se acordado estava ou se sonhou quando consigo criança encontrou o jovem Jóris disse ao velho você se lembra de quando tudo da natureza apreciava quando se admirava com as conchas do mar e com os munhos de vento a girar das estrelas de carambola que sua mãe mostrava e do casulo da lagarta que sua irmã flora apreciava Jóris percebeu onde acharia o seu tesouro era no seu coração que estava o ouro o pirata Jóris quando do tombo acordou pegou aos piratas sua caravela e dali zarpou nunca mais esqueceu-se do que o Jóris criança lhe ensinou não mais precisava procurar pelo tesouro pois com ele sempre estava na jornada de volta ao ver o sol poente dourado reluzente de sua criança se lembrou o azul do mar o extasiou e bem alto proclamou vai vento voa e leva minha caravela muitos tesouros levo sempre com ela pessoal esse foi Jóris o pirata holandês em busca do tesouro perdido da Carolina González com ilustrações de Sarah Altswater editora Realejo obrigado Carolina por me mandar esse livro para eu ler aqui no podcast o Jóris que foi um pirata de verdade que velejou para vários lugares das Américas da África e rodou o mundo inteiro há muito 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 tempo atrás e se você gostou dessa história você pode falar diretamente com a Carolina eu vou colocar os detalhes do contato dela lá no Instagram o meu Instagram é Pablo UCH e se você quiser ajudar esse podcast ainda mais você pode ouvir outras histórias você pode assinar aí no Spotify no Apple Podcast na Amazon Music onde quer que você escute os seus podcasts e principalmente contar para todos os amigos até o próximo episódio e aí Amém.